Mais um Hit do Vídeo DJ K Ela mandou pra mim que acabou tudo Que não ia rolar mais nada entre a gente Esse final chegou estragando com tudo E isso bagunçou a minha mente Lembro da gente logado no quarto Janela suando, não é só o bagunçado Eu sei que tu gosta do jeito safado Mas todo dia chega ao fim Sei que você tá sentindo falta do meu beijo Da minha pegada forte em cima do colchão Isso tudo que cê tá sentindo é só desejo Mas desculpa amor, chegou o fim da relação Sei que você tá sentindo falta do meu beijo Da minha pegada forte em cima do colchão Isso tudo que cê tá sentindo é só desejo Mas desculpa amor, chegou o fim da relação Chegou o fim da relação Chegou o fim da relação Mais um hit do beat Ela mandou pra mim que acabou tudo Que não ia rolar mais nada entre a gente Esse final chegou estragando com tudo E isso bagunçou a minha mente Lembro da gente logado no quarto Janela suando, não é só o bagunçado Eu sei que tu gosta do jeito safado Mas todo dia chega ao fim Sei que você tá sentindo falta do meu beijo Da minha pegada forte em cima do colchão Isso tudo que cê tá sentindo é só desejo Mas desculpa amor, chegou o fim da relação Sei que você tá sentindo falta do meu beijo Da minha pegada forte em cima do colchão Isso tudo que cê tá sentindo é só desejo Mas desculpa amor, chegou o fim da relação 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 O que é isso?